O RS no Pizenejo Você vai se apaixonar Todo mundo vai pirar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É a bagaceira Sente essa pressão Pizenejo Pizenejo Vai dançar Vai dançar Pizenejo Pizenejo Vai dançar Vai dançar Vambora! R Café O cara dos beats Você vai se apaixonar Todo mundo vai pirar Entre nessa festa Não pare de dançar Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É a bagaceira Sente essa pressão Pizenejo Pizenejo Vai dançar Vai dançar Pizenejo Pizenejo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Pizenejo 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 Vai dançar Vai dançar Música